Tá na sofrência, na carença Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontrando o mal de amor Na pobre da bebida Tirou o céu comigo pra fazer ciúme No seu ex-marido Uou, 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 uou Diz que hoje tá solta na pista Ela tá a perigo Uou, uou, uou Tá na sofrência, na carença O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontrando o mal de amor Na pobre da bebida Virou um copo de uísque, uma dose Poxa vida Tá passando rodo no meio do povo Fazendo barraco Querendo brigar Foi traída Tá na sofrência, na carença Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontrando o mal de amor Na pobre da bebida Morgio Beijo Arroja Arroja Tirou o céu comigo pra fazer ciúme No seu ex-marido Uou, 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 uou Diz que hoje tá solta na pista Ela tá a perigo Uou, uou, uou Tá na sofrência Na carença Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontrando o mal de amor Na pobre da bebida Produz com uma dose de vódica E bebe tequila Poxa vida Tá passando rodo no meio do povo Fazendo barraco Querendo brigar Foi traída Para a sofrência Na carença Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontrando o mal de amor E o secretário A 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